Oi, eu sou a Maria Clara e eu estou aqui hoje com a Camila. Mais um dia na Schumacher College a gente vai entrevistar o Fridjor Capra, que é um físico que estuda o pensamento sistêmico, a Deep Ecology. Ele tem um livro muito famoso no Brasil que se chama O Ponto de Mutação e tem um outro chamado Tau of Physics, que faz um paralelo entre a sabedoria milenar do Oriente com a física moderna. E ele é conectado aqui com a Schumacher desde o inicinho da escola e ele acabou de dar um outro curso esse final de semana, que a Camila teve o prazer de fazer e ela vai falar um pouco de como foi. O curso foi muito legal, estou acabando de terminar aqui os dias de curso com o Fridjor Capra e com o Stefan Hardin, que é o diretor de ciências holísticas aqui da Schumacher College. Eles falaram sobre Mind Matter and Life, que é mente, matéria e vida e eles explicaram um pouco dessa visão do último livro do Capra, que ele fez em parceria com o italiano Pierre, Luiz e Luigi, que fala sobre a visão unificada sistêmica da vida. Então, como tudo é parte de um sistema e como existem vários níveis de sistema, desde uma célula até a gente como corpo, até o sistema da Terra e os sistemas do Universo. A gente está super curiosa para ver o que o Capra vai falar para a gente em seguida. Olá, eu sou Fridjor Capra e estamos aqui no Schumacher College em Devon, no sul sul-oeste de Inglaterra. A pergunta sobre o que os veículos nos veículos são muito interessantes e realmente bastante complexos. Os veículos nos veículos são formados por cultura. E a cultura, em turno, é formada por uma comunidade ou, se você deseja, um social network. Em essa comunidade, em essa social network, há comunidades que estão acontecendo todo o tempo. Então, há uma comunidade de comunidades. E essa comunidade de comunidades contém feedback loops. E então, ideias e informações vão ao redor no network. E, eventualmente, o que surge é um corpo de conhecimento, valores de valores e reglas de comportamento. Tudo isso são características da cultura. Meu primeiro livro está agora, há mais de 40 anos atrás. É chamado The Tao of Physics. E ele discussa paralelos entre a worldview de modernos físicos e os conceitos básicos dos tradicionais espirituales como hinduismo, buddhismo, taoismo. E esse trabalho começou com uma experiência profunda que eu tive em sintonia na california na década dos anos 60 anos, quando percebiu meu todo ambiente como sendo engajado em uma gigante, cosmic dança. Agora, eu sabia, sendo um físico profissional, eu sabia que as waves e o sand de o ar eram feitos de átomos e moléculas, e eu sabia que as pessoas vibramam e interagam com um outro. Mas, nessa experiência, esse conhecimento theoretical chegou a vida. E eu percebi essa dança de energia e ouviu a sombra. E, naquela época, eu sabia que isso era a dança de Shiva que é worshipado por os hindus e apresentado em essas lindas maravilhosas de Deus com quatro armados que estão em movimento em esta dança de dança. é uma dança de criação e destruição e eu vi isso manifesto na dança de partidos subatômicos. A visão do sistema de vida envolve uma concepção de vida, como eu disse, em termos de networks, e quando se perguntamos, o que é uma network? É um patrão non-linear. É um patrão de relacionamentos, de relacionamentos entre os nodes que são não-lineais. E nós temos grandes dificuldades na nossa língua e também na nossa ciência e filosofia para lidar com a não-lineariedade. Então, esse é o novo desenvolvimento dos últimos 30 anos para se tornar familiar com sistemas não-lineais, não-lineais. não-lineais. E uma maneira de percepção não-lineais é a ideia de Você pode ter uma intuição de, por exemplo, eu posso me encontrar com você em um dia e eu posso dizer o que está acontecendo com você? Você parece triste. E se você me perguntar para explicar isso, por que eu percebo que você parece triste? É muito complicado, porque há tantos pequenos signos, línguação, línguação de voz, comportamento, que adicionam a esse patrão de não-lineais de tristeza. Então, para mim, a intuição é a percepção imediante de um patrão de não-lineais. Hoje, podemos dizer que estamos no meio de uma mudança profunda de mudança de mundo ou de mudança de paradigmas. Devemos o mundo como uma máquina para compreendá-lo como uma rede. Eu chamo isso o sistema de visão de vida ou o sistema de visão de vida porque isso envolve pensar sobre a vida em termos de redes, em termos de padrões, em termos de contexto. E esse mudança de uma worldview mecanista que vê o mundo como uma máquina a uma visão de sistema que vê o mundo como uma rede e o mundo como uma rede tem profunda implicações para quase toda a nossa atividade personal e profissional. Se trata de lidar com a saúde ou a gestão, a educação, a economia, a energia, a mudança climática, todas essas questões e problemas têm a ver com a vida, com organismos individuales vivos, sistemas sociais ou ecossistemas. Então, essa mudança vai ter profissões profissões sobre todas essas áreas de vida.